TEL CRUISER Agora vai provando o próprio veneno E daí? Perdi as contas de quantas vezes eu chorei De quantas noites não dormi E você não tava nem aí Não ligava, nem voltava Nem dava satisfação Só pisava, pisava, pisava no meu coração Terrodada, abandonada Morta de perva, apaixonada Ouvindo o motão sertanejo De novo querendo o meu beijo Terrodada, abandonada Morta de perva, apaixonada Ouvindo o motão sertanejo De novo querendo o meu beijo Era gostosone, veja no que deu Pegava todo mundo até que me perdeu Agora vai provando o próprio veneno Perdi as contas de quantas vezes eu chorei De quantas noites não dormi E você não tava nem aí Não ligava, nem voltava Nem dava satisfação Só pisava, pisava, pisava no meu coração Terrodada, abandonada Terrodada, abandonada Morta de perva, apaixonada Ouvindo o motão sertanejo De novo querendo o meu beijo Ouvindo o meu beijo Pega meu beijo Pega meu violão Um copo, uma cerveja Um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem Vi minhas beijando Outro dentro do carro Não sei porquê Não sei porquê Me ligou com saudade Chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei demais Me enganei De novo eu quebrei a cara Mais uma vez Tomei um corre por você Mais uma vez O meu coração deu PT A culpa é sua Se tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor Esse que eu sentia Ontem eu era o amor Da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um uísque e um cigarro Eu não tô nada bem Vi minhas beijando Outro dentro do carro Não sei porquê Me ligou com saudade Chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei demais Me enganei De novo eu quebrei a cara Mais uma vez Tomei um porre por você Mais uma vez O meu coração deu PT A culpa é sua Se tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor Esse que eu sentia Ontem eu era o amor Da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado Pra você Hotel Cruze Passei em bancar um palhaço Meu coração não é de aço, pode sofrer Ele não é de cimento, também tem sentimento A dor que machuca tanto, não dá pra esconder Sem teu amor não tem sentido A solidão é meu castigo, prefiro morrer Sorrindo, querendo chorar Segurando pra não desabafar Sufocado, sangrando por dentro, não vou suportar Pedaço por pedaço do meu coração Agora eu vejo jogados no chão Aí eu chuto, caco por caco Eu vou colar de novo e tentar refazer E se eu não conseguir, a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Pedaço por pedaço do meu coração Agora eu vejo jogados no chão Aí eu junto, caco por caco Eu vou colar de novo e tentar refazer E se eu não conseguir, a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Sem teu amor não tem sentido A solidão é meu castigo, prefiro morrer Sorrindo, querendo chorar Segurando pra não desabafar Sufocado, sangrando por dentro, não vou suportar Pedaço por pedaço do meu coração Agora eu vejo jogados no chão Aí eu junto, caco por caco Eu vou colar de novo e tentar refazer E se eu não conseguir, a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Pedaço por pedaço do meu coração Agora eu vejo jogados no chão Aí eu junto, caco por caco Eu vou colar de novo e tentar refazer E se eu não conseguir, a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Sem querer, querendo eu te liguei Discou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa, por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Sem querer, querendo eu te liguei Discou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa, por sinal, desculpa Uma hora dessa, por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Hoje eu acordei pensando em você Liguei a TV pra tentar te esquecer No rádio tocava uma canção machucando meu coração Não sei se foi ilusão, se foi amor ou decepção Liguei pro locutor, falei do meu amor, pedi pra ele me ajudar Pra acalmar meu coração, tocando essa canção Assim vai me fazer chorar, porque foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que homem não chora? Aqui está a prova, porque estou chorando agora Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que homem não chora? Aqui está a prova, porque estou chorando agora Hoje eu acordei pensando em você Liguei a TV pra tentar te esquecer No rádio tocava uma canção machucando meu coração Não sei se foi ilusão, se foi amor ou decepção Liguei pro locutor, falei do meu amor, pedi pra ele me ajudar Pra acalmar meu coração, tocando essa canção Assim vai me fazer chorar, porque foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que homem não chora? Aqui está a prova, porque estou chorando agora Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que homem não chora? Aqui está a prova, porque estou chorando agora Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que homem não chora? Aqui está a prova, porque estou chorando agora Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou para lembrar de alguém Sem você do meu lado, aumenta a saudade Um beijo inesquecível de um amor de verdade É tudo que eu preciso agora Pra alegrar meu coração Um caso mal vivido É mais que frustração Não ser correspondido Aumenta a solidão Aí quem está amando chora Chora por sua paixão Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou para lembrar de alguém E amanhã também É mais que você do meu lado, aumenta a saudade Um beijo inesquecível Um beijo inesquecível de um amor de verdade É tudo que eu preciso agora Pra alegrar pra alegrar Pra alegrar meu coração Um beijo inesquecível de um amor de verdade 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 Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber pra esquecer Ou para lembrar de alguém Del Cruiser Vou desfazer das lembranças Que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, os embolados Estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dor E não há arrependimento da minha parte Não vou mais sentir saudade De um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até rodaviar E te deixei partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até rodaviar E te deixei partir Pode ir Vou desfazer das lembranças Que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente Agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, os embolados Estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dor E não há arrependimento da minha parte Não vou mais sentir saudade De um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até rodaviar E te deixei partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até rodaviar E te deixei partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até rodaviar E te deixei partir Pode ir Pode ir Teo, Crga Teo, Cruze Teo, Cruze Teo, Cruze Teo, Cruze É, já tá ficando chato, né A exceção de saco, pois é Repara que eu já tô me preparando E quando cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender De o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo disso é importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo disso é importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender De o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo disso é importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo disso é importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Deixa, deixa mesmo disso é importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Deixa, deixa mesmo disso é importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Deixa, deixa mesmo assim pra outra hora Deixa, deixa mesmo assim pra outra hora O meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Tão só até o meu cachorro para de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem ti E só a vida não tem graça No sol parece que nada se encaixa É só porque aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três E só a vida não tem graça No sol parece que nada se encaixa E só a vida não tem graça No sol Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Vou me embora desse bar Pois acabou a cerveja Já não tem mais nem cachaça Não tem nada nessa mesa Eu preciso tomar algo Pois estou apaixonado Garçom você me desculpa Eu vou pro bar ali do lado Meus amigos me perdoem Mas eu tenho que sair Desabafa com alguém Toma todas por aí Eu preciso dar um jeito Na minha situação Tenho que esquecer alguém E arranjar outra paixão Vou procurar Um lugar bem legal pra beber E que tenha mulher pra escolher Vou acabar de vez com a saudade Vou procurar Um alguém para sair comigo E me tire desse castigo E me faz homem de verdade Vou me embora desse bar Pois acabou a cerveja Já não tem mais nem cachaça Não tem nada nessa mesa Eu preciso tomar algo Pois estou apaixonado Garçom você me desculpa Eu vou pro bar ali do lado Meus amigos me perdoem Mas eu tenho que sair Desabafa com alguém Toma todas por aí Eu preciso dar um jeito Na minha situação Tenho que esquecer alguém E arranjar outra paixão Vou procurar Vou procurar Um lugar bem legal pra beber E que tenha mulher pra escolher Vou acabar de vez com a saudade Vou procurar Um alguém para sair comigo E me tira desse castigo E me tira desse castigo E me faz homem de verdade Vou procurar Um lugar bem legal pra beber Vou procurar Um lugar bem legal pra beber E que tenha mulher pra escolher Vou acabar de vez com a saudade Vou procurar Um lugar bem legal pra beber E me tira desse castigo E me tira desse castigo E me faz homem de verdade Teu cruze Tô dando um tempo, tô dando um tempo no meu relacionamento Eu já não quero mais saber de sofrimento Hoje eu só quero beber pra esquecer Tô dando um tempo, tô precisando disfarçar os pensamentos Fica bem perto porque longe eu não aguento Hoje eu só quero beber pra esquecer Eu dei valor demais a quem não merecia Acreditei no amor só que não existia Na mesa desse bar eu vou enlouquecer Se o amor nos enfraquece a bebida cura Não vou voltar pra casa eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Se o amor nos enfraquece a bebida cura Não vou voltar pra casa eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Eu dei valor demais a quem não merecia Acreditei no amor só que não existia Na mesa desse bar eu vou enlouquecer Se o amor nos enfraquece a bebida cura Não vou voltar pra casa eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Se o amor nos enfraquece a bebida cura Não vou voltar pra casa eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Se o amor nos enfraquece a bebida cura Não vou voltar pra casa eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Bebendo mais e amando menos Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Vou viajando há horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor unilateral É só você e mais nada Sem ele fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz preciso de uma razão E o meu motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz preciso de uma razão E o meu motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Quando anoitece lá fora Aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco Só você e mais nada Aceito esse amor unilateral Você e mais nada Sem ele fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Você Sempre foi você Você O fantasma do meu coração Não há razão Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Você Sempre foi você Você O fantasma do meu coração Não há razão Não há razões para não ser feliz Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Você Sempre foi você Você O fantasma do meu coração Del Del Liza Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me empreendi a sua vida Muito mais do que devia E quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra ir bem longe Pra nunca mais te ver A minha amada Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve ser Um ser de alegria Pois eu te amo Tanto Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão Que o amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando E o medo de ficar só me apavora Eu me desespero E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Perdi que você não me deixe Meu amor A minha amada Por que brigamos? 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 Eu me desespero Deu uma Deu duas Três E eu aqui chorando Chorando Telcruiser Telcruiser Nada de você chegar Cê tá de brincadeira ou tá querendo maltratar Até quando vou aguentar As suas saídinhas sem ter hora pra voltar No tic tac do relógio as horas passando Deu uma Deu duas Três E eu aqui chorando Tic tac do relógio as horas passando Chorando Chorando No tic tac do relógio as horas passando Deu uma Deu duas Três E eu aqui chorando Chorando Tic tac do relógio as horas passando Deu uma Deu uma Deu duas Três E eu aqui chorando 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 No tic tac do relógio as horas passando Deu uma Deu duas Três E eu aqui chorando 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 Me libera Me libera, nega Me libera, nega Me libera, nega Tenho tudo aqui no mundo, nega, que eu queria ter Só não fico todo o tempo do mundo perto de você Me libera, nega Deixa eu te amar Me libera, nega Novinha, vou te sentir Me libera, nega Vem negra pro holodô Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Me libera, nega Deixa eu te amar Me libera, nega Novinha, vou te sentir Me libera, nega Vem nega pro holodum Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Me libera nega, deixa eu te amar Me libera nega, novinha vou te sentir Me libera nega, vem negar pro holodum Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um